Nesse vídeo eu quero trazer para você 11 motivos para adquirir o Galaxy M14 5G Realmente esse aparelho ele é bem completo e você vai entender mais os detalhes depois da vinheta Então bora lá Lembrando que para quem estiver interessado tem link na descrição Vou deixar também no primeiro comentário fixado para assim ajudar você a comprar em fornecedores confiáveis E também ajudar o canal a trazer novos conteúdos E a primeira coisa que eu quero aqui começar falando é isso aqui ó O tamanho da sua tela Esse é o primeiro motivo para você adquirir o Galaxy M14 Mas é claro para quem curte tela grande Porque aqui nós temos uma tela de 6.6 polegadas Um tamanho excelente para jogar, para ver vídeo e é claro né Mexer no seu dia a dia Já o segundo motivo também terá tudo a ver com a sua tela que é a sua velocidade e também resolução Nós temos aqui uma tela de 90 Hz O que ajuda você ter uma velocidade bem interessante para você tanto mexer no aparelho Vídeos que fornecem essa velocidade também Você vai ter uma experiência diferenciada, não será diferente também em jogos E a resolução Full HD Plus vai fornecer para você maiores detalhes quando você estiver mexendo no aparelho ou vendo alguma coisa nele Já o terceiro motivo é um dos grandes diferenciais aqui do Galaxy M14 5G Que é a sua bateria Normalmente os aparelhos no mercado, até mesmo os mais caros que o Galaxy M14 Que é um aparelho excelente em relação ao custo-benefício Tem a bateria de 5.000 mAh E aqui no Galaxy M14 5G Nós temos uma bateria de 6.000 mAh Essa quantidade é uma quantidade bem atrativa Se você pensa em utilizar um aparelho por um bom tempo sem precisar carregar novamente Aqui eu utilizando, de um uso moderado, fico dois dias tranquilo com ele E assim depois eu preciso, claro, carregar Mas se o seu uso for mais intenso, é claro que a bateria será um pouco menor Mas ainda assim será melhor do que os aparelhos com 5.000 mAh Já aqui, nós entramos agora no seu quarto motivo, que é o seu processador E para quem curte jogos, tem que ficar ligado agora no que eu vou dizer Porque nós temos aqui o processador Xnox 1330 É um processador próprio da Samsung que faz um desempenho bem legal Aqui em meus testes de benchmark na AnTuTu A pontuação deste celular foi de 370 a 697 pontos Uma pontuação bem favorável para você que quer ficar jogando no aparelho E é claro, até mesmo para você que quer ficar utilizando no seu dia a dia Você vai ter um aparelho mais fluido Do que normalmente você encontra nessa mesma faixa de preço outros modelos no mercado Então ele vai ser extremamente útil para quem gosta de jogar E também para quem quer ficar só com um aparelho legal Que não fique travando tanto e dê para você utilizar no seu dia a dia E o quinto motivo é um dos que mais deixam as pessoas em dúvidas Que são as suas câmeras E ó, aqui no Galaxy M14 dá para tirar aquelas fotos legais para a rede social Eu particularmente gostei, realmente me surpreendi Comparando com outros modelos nessa mesma faixa de preço A qualidade da câmera aqui no Galaxy M14 Seja na parte da traseira, seja na parte aqui na frontal Aqui no Galaxy M14 nós temos uma câmera traseira de 50 megapixels Uma macro, que é para você conseguir tirar fotos de perto de apenas 2 megapixels E a outra é o seu sensor para você assim conseguir tirar foto no modo retrato Aquele que desfoca ao redor e deixa você ou o objeto em foco Já aqui na parte da câmera frontal Nós temos uma câmera de 13 megapixels presente E como já informei, faz um trabalho bacana Ele consegue gravar em Full HD a 30 fps Seja na parte da traseira, seja na parte da frontal Agora se liga nesse vídeo aí com a câmera frontal Para você também se ligar como é que fica o microfone do aparelho Gravando então agora aqui na parte da câmera frontal E conta até aí para mim Como é que está ficando o microfone? Você acha que está ficando legal ou não? A estabilização Pelo pouco eu estou vendo aqui, ele tem uma estabilização legal O vídeo não fica muito trêmulo Eu não estou andando muito devagar, mas também não muito rápido Estou fazendo o possível sim Para que realmente o celular não fique balançando muito Mas isso vai acontecer automaticamente Assim você vai tendo uma noção Como é que fica a qualidade de imagem nos dois modelos de câmera E o sexto motivo também é um ponto para você ficar atento Porque o Galaxy M14, por ser um aparelho novinho, recém lançado Está bem atualizado Ele já vem com Android 13 de fábrica Está operando na One UI 5.1 E a Samsung garante para a gente algumas atualizações E também manutenção de segurança muito legal Em relação às atualizações A Samsung nos informa que ele terá ainda mais duas atualizações Então se você pensa em comprar um aparelho para ficar 2, 3 anos com ele Acaba sendo bem legal Porque agora ele está no Android 13 Mas ainda vai ter o 14 e o 15 quando for lançado Em relação à manutenção de segurança A Samsung nos informa que ele terá manutenção para os próximos 4 anos Então dá para ver que sim É um aparelho bem completinho para você pegar Lembrando que tem links na descrição Caso você tenha interesse em adquirir o seu O sétimo motivo faz agora mais ainda dele um diferencial Que é a possibilidade de você utilizar a funcionalidade do NFC Essa função que está bem aqui O NFC serve para você conseguir fazer pagamentos Em maquininhas de cartão de crédito por aproximidade Então você vai poder utilizar essa função aqui dentro Que é difícil, viu? É poucos aparelhos nessa faixa de preço Que fornece esta funcionalidade Uma outra funcionalidade Que essa é mais específica para a Samsung Embora outros tenham às vezes com outro nome Aqui nós temos a pasta segura É uma função bem legal para você Que quer ter dois aplicativos iguais Como por exemplo um WhatsApp, um Telegram E um Facebook e Instagram da vida De maneira isolada E sem precisar ficar baixando um aplicativo Que não seja nativo da Samsung no seu aparelho E ainda consegue se proteger Colocando os aplicativos ali dentro Se você não quer que ninguém mexa É possível deixar mais oculta esta pasta aí dentro Eu trago mais detalhes para você Lá no vídeo de dicas e funções Que eu venho sempre trazendo os aparelhos E do Galaxy M14 eu já soltei também Então é só você dar uma procuradinha lá Que você vai ter maiores informações De como utilizar a pasta segura E o nono motivo tem tudo a ver com o seu nome Já que é o Galaxy M14 5G Ele vem com a tecnologia 5G presente E isso faz dele também um diferencial Porque você já consegue comprar um aparelho Com a melhor tecnologia em relação aos dados móveis do momento Já o décimo motivo também vai te agradar Principalmente para você que gosta de utilizar fones de ouvido Claro que não serve somente para isso Mas é o mais comum da gente utilizar no dia a dia Se você tem um fone de ouvido com a tecnologia Dolby Atmos Saiba que o Galaxy M14 consegue fornecer para a gente A conectividade com a tecnologia também Dolby Atmos Para fornecer para você uma qualidade sonora diferenciada A experiência com certeza com Dolby Atmos É diferente de quando um aparelho não tem E o décimo primeiro motivo vai também ter tudo a ver com isso Que é o seu Bluetooth Que é para você conseguir fazer a sua conexão Aqui no Galaxy M14 nós temos o Bluetooth 5.2 Que é um dos mais atuais do momento Então com certeza não poderia deixar de falar dele Agora comenta aí para mim O que você achou desses motivos para adquirir o Galaxy M14 5G? Conhecia todos eles? Isso te atraiu mais? Deixa para mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau